Somos passado novo As músicas de ordem com melodias suaves de Renato Russo sobrevivem ao tempo. O cantor, compositor, trovador solitário como era conhecido, levou milhares de fãs à reflexão sobre que país é esse. O Rede de Olhares desta sexta-feira faz uma homenagem aos 19 anos sem Renato Russo. Você também vai conhecer a Banda Cura, que faz um cover autêntico da Legião Urbana e se inspira na ideologia do grande Renato Russo.